Oi gente, tudo bem? Eu não sou nenhuma especialista em história, mas é um assunto que muito me interessa. Portanto, como ontem, dia 6 de agosto, marcou os 75 anos da bomba atônica em Hiroshima, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E de outras coisas relacionadas, como o massacre de Nankin, as mulheres de conforto, o bombardeio de Dresden. Vem comigo, tá gente? A história dos Estados Unidos jogarem a bomba atônica em Hiroshima e Nagasaki é bem conhecida, né? Sabe aquelas imagens chocantes que a gente viu na explosão em Beirute esta semana? Aquela onda devastadora que varre qualquer coisa na frente? Janelas quebradas, pelo menos 150 pessoas mortas, milhares de feridos? Pois bem, essa explosão de Beirute foi um décimo do que aconteceu em Hiroshima. Quer dizer, multiplique toda aquela destruição de Beirute por 10, pra gente ter uma vaga ideia do que foi lançado em Hiroshima. A bomba foi jogada em agosto de 1945, e até dezembro daquele ano, calculou-se que 140 mil pessoas morreram. Cinco anos depois, junto com o bombardeio de Nagasaki, já eram 340 mil vítimas. O piloto americano do Enola Gay, que é o avião que transportou e jogou a bomba em cima de Hiroshima, nunca se arrependeu. Aliás, ele batizou o avião com o nome da mãe dele, em sua homenagem. Imagina uma mãe ser homenageada, né, entre aspas, com uma bomba nuclear que matou milhares de pessoas. Já o nome da bomba, ironicamente, era Little Boy, garoto pequeno. O Little Boy vaporizou gente que estava mais próxima da explosão e derreteu e mutilou quem estava mais longe. Devastou a cidade, destruiu 65% dos prédios, incluindo 80% dos hospitais, e a radiação faz vítimas até hoje. E eu detesto essa historinha que muita gente conta, e que é muito comum nos Estados Unidos, de que a bomba atômica de Hiroshima foi necessária porque ajudou a acabar com a guerra, assim, salvando vidas. Putz, fala isso para 70 mil pessoas que morreram bem na hora da explosão. E o pior, para mim, esse discurso imperialista de que foi necessário, abre brecha para que a bomba atômica seja usada de novo. Então, a gente tem que condenar em todos os aspectos. Aliás, a bomba foi usada de novo, né? Três dias depois, os Estados Unidos jogaram outra bomba, desta vez em Nagasaki. O Chris Vector, um ilustrador maravilhoso, que é o autor do meu desenho aí na vinheta, recomendou um mangá chamado Gen, Pés Descalços. É um relato autobiográfico sobre o desfecho da Segunda Guerra e a situação do povo japonês depois da bomba. O Chris diz que quem acha que a bomba foi um mal necessário, deveria ler. A verdade, gente, é que os Estados Unidos jogaram a bomba porque o Truman queria mostrar para o Stalin o poder bélico dos Estados Unidos. Só isso. O Japão foi a cobaia. E já estava bem atrasado, bem arrasado pela guerra e quase rendido. Em 2016, o Obama foi o primeiro presidente americano no cargo a visitar Hiroshima. Mas ele não pediu desculpas. E, aliás, os Estados Unidos nunca pediu desculpas até hoje. O monumento no Parque Memorial da Paz em Hiroshima diz Descanse em paz, pois o erro não será repetido. É uma coisa bem estranha, né? Descanse em paz, pois o erro não será repetido. Não diz quem cometeu o erro. Pode ter sido o Japão. O Japão cobrar desculpas dos Estados Unidos não faria com que o próprio Japão tivesse que se desculpar para a China, a Coreia e outros países que invadiu? Então, essa é uma pergunta. Então, como eu falei, os Estados Unidos nunca pediram desculpas, nunca foram punidos por serem o único país na história a usar bombas nucleares. Mas, eles pediram perdão por confinar 120 mil japoneses americanos em campos de concentração pouco depois do ataque à Pearl Harbor. Essa também é uma história que deveria ser mais conhecida. Os japoneses e descendentes japoneses que viviam nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra foram forçados a ficarem presos em campos de concentração. Em 1988, cada uma dessas vítimas recebeu 20 mil dólares de compensação e uma desculpa formal. É muito raro os Estados Unidos pedir desculpas por alguma coisa. Essa foi uma das vezes. Então, as novas gerações precisam saber o que aconteceu para que essa calamidade criminosa nunca mais aconteça. E para que a gente possa exigir que todos os países assinem tratados que proíbam o uso no TEA para essa destruição. Uma história que poucos sabem é que mais de 20 mil coreanos foram mortos com a bomba em Hiroshima. Eram, em sua maioria, trabalhadores escravos do Império Japonês. E também, seus familiares nunca foram indenizados. E outra história que definitivamente precisa se tornar mais conhecida é a das mulheres de conforto ou mulheres de alívio. Elas raramente são lembradas como vítimas da Segunda Guerra. E quase todas estão mortas. Quando eu vejo esse nome tão horrível, mulheres de conforto, me vem à mente aquela conversa recente dos PMs do Ceará que achavam que as mulheres policiais deveriam servir como mulheres de conforto para tirar o estresse deles. O Japão usou esse método de escravidão sexual largamente durante a Segunda Guerra. E, na verdade, antes também. O exército imperial raptava mulheres e meninas das Filipinas, Taiwan, Indonésia, Coreia e China para servi-los sexualmente. Algumas dessas mulheres e meninas eram enganadas, como continuam sendo muitas mulheres que são escravos sexuais hoje em dia. Eram recrutadas para trabalhar como cozinheiras, babás, faxineiras, enfermeiras, por exemplo, mas, quando elas chegavam no lugar, elas viam que a realidade era bem outra. Normalmente, cada mulher de conforto atendia cerca de 10 homens por dia, mas o número aumentava até 30 ou 40 antes e depois das batalhas. Tem sobrevivente que fala que cada mulher servia a 70 homens. Eu vou deixar todos os links das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo embaixo na descrição para vocês poderem se informar melhor. Só que a maior parte está em inglês, peço desculpas. Bom, muitas dessas mulheres de conforto faziam greve de fome e morriam em poucos dias. Muitas morriam de doenças venérias, muitas se suicidavam. 90% das mulheres de conforto não sobreviveram à guerra. Quando o Japão começou a perder a guerra, obviamente a situação dessas escravos piorou ainda mais. O exército queimou todos os arquivos referentes a essas atrocidades. E, em 2007, o governo japonês ainda dizia que as escravos sexuais estavam inseridas no exército japonês, trabalhando sobre um esquema de prostituição regulamentado que era comum em todo o mundo na época. E, num ponto, essa declaração é verdadeira, porque muitos países, como os Estados Unidos e a Alemanha, também tinham seus bordéis militares. Mas o que o governo japonês alega é que aquela multidão de mulheres coreanas e chinesas eram voluntárias, eram prostitutas pagas. Isso não é verdade. Você vê as poucas fotos dessas escravas e elas estão todas miseráveis, revoltadas, tristes. Eu vou deixar duas fotos aqui para vocês verem como é terrível. Olha, se não fosse o movimento feminista asiático, em todos esses países asiáticos, talvez essas mulheres nunca nem tivessem sido reconhecidas como vítimas. Os bordéis militares existiam legalmente no Japão desde 1932, mas aumentaram depois do massacre de Nanking. Para quem não sabe, esse massacre foi um acontecimento, não sei nem como descrever acontecimento, evento, massacre, né? Que durou seis semanas, quando os japoneses invadiram Nanking, que era, na época, a capital da China. A China estava sofrendo com uma guerra civil desde 1926, então estava totalmente enfraquecida, e o Japão imperialista aproveitou para invadir Nanking em 1937, ou seja, um pouco antes da Segunda Guerra, do início da Segunda Guerra. Cerca de 260 mil pessoas foram mortas no massacre, que também é conhecido como o estupro de Nanking. Muita gente chama de estupro de Nanking em vez de massacre de Nanking, porque o estupro foi tão prevalecente nesse massacre. Não se sabe o número exato, mas entre 20 mil e 80 mil mulheres e meninas foram estupradas e mortas. As que resistiam ao estupro eram mortas mais barbaramente ainda, para servirem de exemplo. Mas a maior parte era morta depois de estuprada. E muitas tinham seus órgãos mutilados, pois os soldados enfiavam baionetas, bambus, pedaços de madeira nas vaginas delas. Algumas foram levadas para serem usadas como mulheres de conforto. Na época, o Japão já tinha 2 mil bordéis militares espalhados pela Ásia. Lendo sobre essas barbaridades cometidas pelos japoneses contra as chinesas, eu lembrei do massacre de Mailei, em 1968, quando o exército americano cometeu seus piores crimes durante a Guerra do Vietnã. Foi quando invadiram uma pequena vila de civis vietnamitas e mataram 504 homens idosos, crianças e mulheres, boa parte morta depois de ser estuprada. Essa foto que eu vou deixar aqui, que eu vou mostrar brevemente, é uma foto terrível desse massacre. E essas mulheres... Essa foto é de poucos minutos antes que essas mulheres foram assassinadas, foram metralhadas. E instantes depois que uma delas, que é aquela adolescente, não sei, de preto, que está abutuando a blusa dela, que ela quase foi estuprada. Os soldados americanos só pararam porque eles viram que estavam sendo fotografados. Então, é uma foto horrível. E essa mulher, em primeiro plano, provavelmente é a mãe dessa mulher, que, segundo as poucas testemunhas, lutou, tentou arranhar para que os soldados não estuprassem a filha dela. E você vê também, do lado, a menina em pânico. É uma foto terrível e é uma imagem real que foi publicada na Life. É um dos piores massacres cometidos pelos americanos durante a Guerra do Vietnã. Bom, ainda sob o massacre de Nankin, os soldados japoneses pegavam meninos e mulheres, inclusive mulheres idosas, na rua, ou as tiravam das suas casas e as estupravam e matavam à luz do dia. A imagem do Japão internacionalmente foi muito afetada por conta desses estupros em massa. E, por isso, naquelas seis semanas de ondas, os soldados receberam uma ordem de só estuprar à noite. Então, vamos parar com esse negócio durante o dia, porque está ganhando muita visibilidade. E também, por causa disso, dessa pressão internacional, dessa imagem tão negativa, o imperador mandou que o exército criasse os bordéis militares com suas mulheres de conforto. Só em 1993, ou seja, bem recente, o Japão admitiu que manteve estações de conforto em que mulheres eram forçadas a fazer sexo com o exército imperial durante a Segunda Guerra. Mas foi só em 2015 que o primeiro-ministro japonês pediu desculpas formalmente. Isso daí foi num acordo com o governo da Coreia do Sul. O Japão teve que pagar um bilhão de ienes, o que dá menos de 10 milhões de dólares, para manter uma fundação que ajudasse as mulheres sobreviventes. A gente sabe que estupros são armas de guerra usadas em praticamente todas as guerras, a gente sabe que todas as guerras são hediondas, e são técnicas para unir as tropas e desestressar os soldados, também para conquistar territórios, expulsando de lá a população local, para ferir e humilhar todo um povo invadido, destruindo a honra e a filiação, às vezes espalhando AIDS, às vezes engravidando mulheres para promover uma limpeza étnica, então depende da guerra. Mas é sempre uma arma de guerra. O estupro é usado para desmoralizar e desestabilizar comunidades inteiras. A violação de um território e de uma comunidade passa pela violação do corpo das mulheres. A nichia internacional diz que estupro não é um efeito colateral das guerras, mas uma estratégia militar deliberada. E na Segunda Guerra Mundial, tantos países aliados quanto os do eixo usaram estupro como arma de guerra. E para acabar de falar das muitas atrocidades da Segunda Guerra, eu vou tocar num assunto que pouca gente sabe. O bombardeio de Dresden em fevereiro de 1945. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar nisso até uns 20 anos atrás quando eu li o ótimo livro anti-guerra Slaughterhouse Five do Kurt Vonnegut. É um autor americano que morreu acho que em 2007, se não me engano. O narrador é um soldado americano que sobreviveu a bombardeio, assim como Vonnegut passou isso em Dresden também. Depois de eu ler o romance, eu tive que me certificar se aquele fato narrado não era ficção, sabe? Porque era uma coisa tão impressionante. E não, não era. Aviões britânicos e americanos realmente bombardearam a cidade alemã de Dresden na época, a sétima maior da Alemanha, matando cerca de 25 mil pessoas. provavelmente foi a primeira vez que as pessoas dos países aliados questionaram as ações militares para derrotar os alemães. Isso foi seis meses antes de Hiroshima e Nagasaki, claro. A propaganda nazista dizia que Dresden era uma cidade cultural que não participava da guerra, mas havia fábricas lá que construíam armas. Não o suficiente para justificar o bombardeio, ainda mais quando o mundo estava indo para o final da guerra, já era 1945. Quer dizer, certamente havia mais armas lá em Dresden do que no Iraque quando os Estados Unidos decidiram invadir o Iraque em 2003. Ainda assim, nada que justifique matar 25 mil pessoas. E é importante frisar que os neonazis adoram falar do bombardeio de Dresden porque isso sim eles consideram um holocausto. Durante anos eles inflaram os números e disseram que meio milhão de alemães haviam sido mortos em Dresden. Um dos que mais repetiram essa mentira foi o historiador David Ehring. Bom, David Ehring é tão historiador quando Olavo de Carvalho é filósofo mas ele escreveu um livro sobre a destruição de Dresden e vou usar esse caso que eu considero interessantíssimo para terminar este vídeo que já deve estar gigantesco. Eu também nunca tinha ouvido falar deste neonazista em inglês David Ehring até ver o filme Negação Denial em inglês que é de 2016. Eu recomendo ótimo filme e é baseado em uma história real. No final dos anos 90 Irving que nega até hoje que o holocausto aconteceu processou a professora de história Débora Lipstadt uma judia que o chamou de negador do holocausto num de seus livros. Quer dizer não é ridículo o cara é um negador do holocausto e entre dezenas de adjetivos piores a Débora o chamou pelo que ele é e ele a processou. Os advogados de defesa da Débora tiveram que provar na corte britânica que o holocausto de fato ocorreu e eles fizeram isso. Lembrando isso daí foi antes da internet realmente se popularizar foi no fim dos anos 90. Na época Irving foi humilhado desacreditado em público e teve que decretar falência porque ele perdeu o processo. Um dos advogados de defesa do caso James Libson disse vou citá-lo nós realmente acreditamos que o veredito seria um divisão de águas que marcaria a negação do holocausto como um assunto encerrado. Provamos conclusivamente numa corte que o holocausto aconteceu e de forma ingênua achamos que a internet poderia ajudar nisso. Todo o material do caso foi publicado online acreditávamos que isso providenciaria respostas a qualquer um que duvidasse mas é claro a internet fez o oposto. Pois é hoje a negação do holocausto floresce na net inclusive muitos judeus protestam que nas ferramentas de busca se você escrever holocausto aparecem mais sites negando algo que já está super documentado do que depoimentos de sobreviventes por exemplo. E o mais fascinante ainda para mim é que o David Even nunca esteve tão bem na sua vida quanto hoje. Duas décadas depois de ser dispensado como uma fraude na corte atualmente ele tem milhares de seguidores ele vende um monte de livros dá dezenas de palestras e nos últimos anos as doações que ele recebe aumentaram muito hoje Irving dirige um Rolls Royce vive numa mansão de 40 quartos que é presente de um fã e ele mesmo diz que seus novos seguidores são todos eleitores do Donald Trump parece amagiar? Quando eu penso no Olavão eu sempre penso no David Irving em como é lucrativo espalhar ódio em como a internet ajuda nisso Bom gente ótima desculpem ir em todas as direções mais ou menos aleatoriamente nesse vídeo e mais uma vez perdão pelo vídeo longo que eu não tenho a menor ideia de quanto tempo dura não parecia tão longo vamos ver mas eu queria falar sobre tudo isso continuem fazendo perguntas nos comentários e semana que vem eu volto eu vou arrastar o maridão para fazer um vídeo comigo comemorando nossos 30 anos juntos até lá tchau gente tchau